Deus Criou Fez o sol que dá calor aos nossos dias Fez a lua pra servir de inspiração E a chuva pra matar a sede no sertão Fez o rio só pra se encontrar com o mar Deu o dom a minha voz, o meu cantar Fez a árvore, o fruto e a flor Fez o homem, a mulher e fez o amor E fez você pra mim Obra-prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei Do Criador Deus criou pra cada um O seu próprio dom Junto com cada talento, uma manção Dá uns a força, as cansa, a fama e o poder E outros deu a inquietude do saber De pedra fez o diamante, a prata ou E deu pra cada criatura um tesouro E guardou a joia de maior valor Deu de presente pra esse humilde cantador E fez você pra mim Obra-prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei Do Criador Deus fez você pra mim Obra-prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei Do Criador Do Criador